Quem cante Santiago, por favor, com esse vozeirão todo junto com a Andresa, Andresa e Santiago. Então essa aqui é em homenagem a Carol. Lashback toward night, almost left behind, suitcase of memories, time after, sometimes you pitter me, I walk into the head, And you're calling to me, I can hear what you say, then you say, oh, slow, I fall behind, the second hand and wise, If you're lost, you can look and you will find me, time after time, if you fall while you catch, you won't be waiting, time after time, time after time, time after time. Time after time, time after time. Que linda, gente! Tem que gravar CD, hein? Adoro! E aqui como o espaço é mais curto, a gente vai fazer umas versõezinhas menores, né? Tem popurrir, né? Um popurrizinho. Tem perguntas pra você na internet. Pessoal de casa, se quiser mandar também alguma música que queira. Não, já tem pedidos pra você na internet. Ah, então... Diga, minha paiana. A Amanda, ela falou que gosta muito desse estilo e ela tá pedindo pra cantar uma da Madonna, se puder. Ah, claro. Oh, I know for sure your heart is here with me Though I wish him that, I know he cannot see My hands tremble me, I know he hears me sing I light this candle and watch you throw She's on my pillow, and if there is a Christ He'll come tonight to pray to Spanish eyes And if I have nothing left to show She's on my pillow, what kind of life is this? If God assists, then help me pray to Spanish eyes It's hard to be scared and I just can't see the light A silver light said that isn't enough To make the song wrong seems right Whatever I pray, I'll be through every fight Down to my knees, again what I want to go I know my girl must be strong Because it's hard to know, many feel this way Children, don't stop dancing Believe you can fly away Away In my hide, in the shadows Are we hiding, in the shadows Oh, maravilhosa, Andresa, eu queria muito agradecer a você, Santiago, brigadíssimo Eu quero saber se vocês estão fazendo shows Assim, em barzinhos, em eventos Nós tocamos em vários eventos, né? Bares também, normalmente, algumas vezes juntos Algumas vezes eu toco sozinho Ou ela também toca sozinha E se quiserem o telefone, pode passar no telefone Por favor, eu quero o telefone de vocês Para contato com as pessoas que queiram contratar Então, Andresa e Santiago, 6680-8600, 9379-8820 9379-8820 ou 6680-8600 Mas só entrar em contato com a produção Que passa os contatos também, se você não conseguiu anotar Se quiser festas, a gente anima tudo E você fez um jingle maravilhoso aqui para a Rede Brasil, não foi isso? E ele produziu Você que produziu, Santiago? Eu adorei Então, vou mostrar agora, de primeira mão Para todas as pessoas que estão em casa no Brasil todo Vou mostrar? Roda aí o VT Mais um ano que passou Há muitos outros para sonhar Agradecemos a você O carinho e a confiança Te ver sorrir Nos faz querer sorrir Mas te ver sonhar Nos faz querer sorrir Mas te ver sonhar Nos faz sonhar Desejamos a você Pelo sonhar Eu choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva Morre o vidro na janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto O mundo é muito injusto Eu vou plantar Os meus problemas Que eu quero esquecer Que eu quero esquecer Que eu quero esquecer Que eu quero esquecer Eu quero esquecer